Toda tarde, apresentação Cláudia Barcelos. Roquete Vinto. Toda tarde. Bate papo. Bate papo. Agora, eu vou bater um papo com Lectícia Cordeiro, que é dirigente do CCAB, que é o Centro de Cultura Afro-Brasileiro, Abassá Oyassim Belepá, criadora do projeto EcoCon, Encontro Cultural de Consciência Negra e do Grupo Tetêmbua, de Cultura Popular, onde ela é também produtora, compositora e vocalista. Boa tarde, Lectícia, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Toda Tarde, a Rádio Roquete Pinto. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo estar compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, muito grandioso pra mim esse momento. Lectícia, conta aqui pros nossos ouvintes o que é o Grupo Tetêmbua? O Grupo Tetêmbua é um grupo de conceito familiar, tá? Formado em dois mil e dezoito com o intuito de fazer uma difusão da cultura afro- brasileira e indígena. Fazer um trabalho de conscientização, tá? Uhum. É, da nossa cultura regional e um trabalho de ancestralidade, valorização da ancestralidade. Isso pra nós é muito importante. Sim, pra todos nós. Nós levamos esse conceito de difusão cultural através de, das músicas, né? Uma coisa, de uma forma bem leve, bem suave, onde a gente procura agradar todas as tribos. Uhum. E esse é o Grupo Tetêmbua. A Tetêmbua é alegria, é levar consciência, primeiramente, autoestima e respeito. E onde é a sede do grupo? Nós somos de seropédica. Nós somos de seropédica. Lectícia, você é sacerdotisa do candomblé de Angola, moradora de seropédica na Baixada Fluminense, aqui do Rio. A dança, o canto, vindos da África, dos povos indígenas, são registro da nossa cultura? Sim, são fortes registros da nossa cultura. Não tem como falar da cultura brasileira sem falar do índio, sem falar do negro. Eh e a espiritualidade também. Uhum. A espiritualidade é um forte marco da resistência negra. Sim. Não tem como falar de cultura sem falar dessa, desses povos, né? Dessa fé, que são fatos marcantes para, para o povo, para esse povo, para nós descendentes, desses ancestrais. Qual é a idade em média dos integrantes do grupo? Nós temos, é, nós temos uma variação dos vinte aos cinquenta e seis, que é minha idade, que é a pessoa mais velha. E os integrantes mais jovens, mais jovens, eles têm conhecimento dessa cultura? Sim, porque a mais jovem, né? Eh vem ser minha filha. Então, aí já diz tudo, né? Já. E quem, quem faz a organização das coreografias, a seleção musical, essa parte artística mesmo? É, na maioria sou eu mesma. Uhum. É com o apoio do restante do grupo. Nós tentamos, eu apresento as músicas, apresenta as coreografias e aí nós entramos naquele consenso. Uhum. E daí formalizamos o trabalho. É uma coisa bem, eh, dividida entre nós mesmos. Se não tiver bom pra um, não vai tá bom pra, pra ninguém. Tem que tá bom para todos. Esse é um conceito até ancestral. Uhum. Em cima da palavra ubuntu. Ubuntu que quer dizer, se tá bom pra mim, tá bom pra você. O que acontecer comigo acontece com você. Eh, aquela coisa da união mesmo. Que coisa bonita. Isso é necessário principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Letícia, você também é formada em marketing, técnica em administração e gestão de pessoal. Criar pra poder fundar o grupo, poder fundar o grupo. Você acha que esses cursos te ajudaram? Sim, muito. principalmente na questão da gestão de pessoas. Uhum. Porque até mesmo como sacerdotisa, lidar com pessoas diferentes, de criações diferentes, de educação diferente, formação diferente, é uma coisa meio complicada. Uhum. Então a gente tem que encontrar um balanço, né? Uhum. Pra lidar com isso, pra lidar com essas pessoas, de forma de que agrade a todos. É difícil, não é fácil. Sim. É, porque cada um tem o seu jeito de ser. Uhum. Então a minha formação de gestão de pessoa me ajudou muito em saber entender o outro, né? E a minha religiosidade também, porque a gente vive em função basicamente do outro, do cuidar do outro, do zelar do outro. Uhum. Uhum. Então, assim, é uma coisa meia complexa, não vou dizer que é fácil, mas até o momento eu venho conseguindo lidar bem com isso. E vocês estão com o espetáculo Eu Canto História. Fala um pouquinho do espetáculo pra gente. Eu Canto História foi um trabalho desenvolvido eh em contrapartida pela lei Aldir Blanc, né? Que nós fomos eh contemplados com essa lei emergencial da cultura e aí nós tínhamos que fazer um desenvolver um trabalho para as escolas do município. Uhum. Então, nada melhor do que contar a história através de música, né? Então eu fiz uma pesquisa de algumas músicas, né? Em que eu pudesse trabalhar isso pra dentro da escola. Uhum. Devido a pandemia, nós não conseguimos levar para dentro da escola presencialmente como era o nosso nosso objetivo. Uhum. Em várias escolas do município e fazer essa tomada. Mas aí a gente fez de forma remota, fizemos de forma remota, apresentamos a Secretaria de Educação e Cultura aqui do município e botamos nos nossos canais, né? Procuramos fazer uma coisa de forma bem, bem alegre, bem suave, onde consegue, qualquer um que ver, consegue entender a história, o que que a gente quer mostrar, né? A saída do negro da África, chegando ao Brasil, o encontro com o índio, a fé e os dias atuais de hoje, que nós temos esse país miscigenado, maravilhoso, povo lindo, que só precisa ser bem cuidada. E olha, essa mistura deu uma uma confusão musical, rítmica, que eu acho maravilhosa. Não é? Realmente, deu, deu, porque assim, nós não nos prendemos só no litúrgico, nós vamos no popular também. Uhum. Entendeu? O Grupo Tetemboa não é um grupo totalmente religioso, nós falamos de fé, mas falamos do dia a dia, falamos do pensamento, falamos do cotidiano, falamos de várias, várias formas, várias maneiras da fé, principalmente a fé, porque eu acho que hoje o que a gente mais precisa ter é fé. Sim. Eu estou conversando com a Lectícia Cordeiro, que é responsável pelo grupo Tetemboa, que está com o espetáculo Eu Canto História. Lectícia, onde os ouvintes aqui da Rádio Roquete Pinto podem encontrar vocês, podem conhecer mais do trabalho de vocês? Vocês estão no Facebook, no Instagram, quais as mídias? Sim, nós temos a nossa página no YouTube, no Facebook, no Instagram, arroba Grupo Tetemboa, nossos canais de divulgação do nosso trabalho. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Roquete Pinto, sucesso pra vocês e eu espero que o espetáculo possa rapidamente vir pro presencial pra gente poder assistir, até porque um espetáculo com música, com dança, é bom a gente poder participar também, né? Ah, será maravilhoso esse momento que nós tivemos a oportunidade de fazer, né? E realmente gravar, e realmente gravar sem sentir o calor do público é muito ruim. Mas breve, breve também nós estamos lançando o nosso EP com as nossas músicas autorais. Olha! É uma novidade aí que tá no forno. Ah, então quando tiver pronto você me dá um toque. Com certeza, vai ser um prazer e tá sendo motivo de muita gratidão para nós, com esse povo que nos segue, nossos seguidores, nossos apoiadores, as pessoas que acreditam no Tetemboa. Acredita que nós podemos levar essa mensagem de alegria, de fé, respeito, comunhão. Eh, esse é o objetivo maior do grupo do Tetemboa. Lectícia, muito obrigada, sucesso pra vocês e um grande beijo. Beijo, obrigada a todos e gratidão sempre. Beijo, tchau. Tchau. Eu conversei com a Lectícia Cordeiro, que é dirigente do CCAB, o Centro de Cultura Afro-Brasileiro Abassá Oyasi Benlepa, criadora do projeto Ecocom, que é um encontro cultural de consciência negra e do tempo do grupo Tetemboa de Cultura Popular, no qual atua como produtora, compositora e vocalista. E ela é também sacerdotisa do candomblé de Angola, lá de Seropédica. O espetáculo Eu Canto História é mais um trabalho de cultura popular patrocinado pela Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, com apoio da CMS de Seropédica. Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo 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 Membcriptes Deошou Eu estou bem Prin, na minha Amar Ai, não posso mais fugir , meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Então vem cá Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Muitas pessoas tem sentido Mas na verdade é que você É verdade é que você Não tem sangue crioulo Não tem sangue crioulo Tem cabelo duro współuplo 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 Tala-tala crioulo Tala-tala crioulo Tala-tala crioulo Tala-tala crioulo